Ajudar as famílias do Conselho de Bragança com as despesas dos filhos enquanto estes se encontram no ensino superior é uma das medidas que o município de Bragança tomou e atribuiu numa primeira fase 19 bolsas de estudo. Hoje nesta primeira fase foram apoiados os 19 alunos que frequentam o ensino superior, conforme determinam as regras do nosso regulamento. Ainda houve muito mais candidaturas porque as candidaturas este ano cresceram novamente, portanto estamos com 58 e que serão avaliadas, algumas delas estão a ser avaliadas agora e haverá uma segunda fase em fevereiro-março, uma vez que há alunos que ainda não têm a documentação necessária da parte da DGES e portanto nós não pudemos fazer essa avaliação. Atribuímos agora 19 com um montado financeiro na ordem dos 12 mil euros que foi atribuído hoje. Por forma a que o município possa também contribuir para aquilo que é o sucesso académico destes alunos, proporcionando ou dando a possibilidade de terem melhores condições para conseguirem esse sucesso. Nós iniciámos este processo no ano letivo 2016-2017 e ao fim deste tempo percebemos agora que há muito mais gente que conhece o regulamento e que submete a candidatura para poder ser apoiada. Não acredito sinceramente que haja muito mais carências do que existiam à época. De qualquer forma o município obviamente tem esta disponibilidade de poder atender dentro de um quadro legal, através do nosso regulamento e que satisfaça as necessidades de alguns alunos. Alguns deles claro que terão mais dificuldade ou teriam mais dificuldade em poder desenvolver o seu processo académico se eventualmente não tivessem este apoio e portanto é também para isso que se destina. Para os jovens esta é uma mais-valia para conseguirem completar os estudos. Não tinha conhecimento, só tive conhecimento este ano por uma amiga minha e decidi pedir a bolsa. Foi bastante fácil, foi basicamente entrega de documentos, alguns da escola, outros pessoais, segurança social. Dá bastante jeito, apesar de estar a estudar cá em Bragança, é sempre uma ajuda que nestes tempos ajuda bastante. Em março irá decorrer a segunda fase desta medida de apoio, que no ano letivo anterior entregou 41 bolsas de estudo aos jovens estudantes.